A VONTADE DE DEUS É um caminho constante, um caminho de crescimento em que cada dia você vai estar mais perto do Senhor. Que esse tempo de oração para a sua vida seja um marco para que você realmente entre num modo de vida que seja segundo a vontade de Deus, crescendo constantemente. Vamos orar agora no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus nós queremos declarar, Senhor, que nós cremos no Teu poder para nos fazer prósperos a Deus, para nos ajudar a crescermos constantemente a Deus. Ainda não chegamos à perfeição, assim como Paulo disse que Ele caminha para diante, Ele se esquece das coisas que para trás ficam e caminha para as que estão diante, caminha para o alvo. Nós também estamos andando para o alvo que é Jesus. E nesse tempo de visitação do Senhor, nesse tempo de avivamento, nesse tempo em que estamos buscando o Teu poder nas nossas vidas, pedimos que o Senhor venha desfazer todo e qualquer embaraço na vida dos Teus servos, nas famílias, ó Deus, dos Teus servos, para que o nosso caminho seja um caminho de crescimento constante, um caminho que vejamos a Tua glória, vejamos a Tua bênção e o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Que esse seja um tempo de libertação, um tempo novo nas nossas vidas, ó Deus, na vida da Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja esteja crescendo e desfrutando a cada dia da novidade de vida que o Senhor tem para nós. É o que nós Te pedimos, nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus Te abençoe. Amém.